Esse vídeo é para quem gosta da famosa minissérie do editor Abril, Um Conto de Batman. O que será que já foi relançado dessa revista dos anos 90? Vamos descobrir hoje. Sejam bem-vindos ao Caverna Morcego, meu nome é Fábio. Sim, meus amigos, hoje nós vamos aqui repassar por Um Conto de Batman, essa famosa revista dos anos 90 lançada pela editor Abril, que trazia as edições de Legends of the Dark Knight, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas em relação aos relançamentos dessa revista. O que já foi relançado, o que continua sem relançamento por aqui e assim por diante. E por incrível que pareça, mais da metade dessa coleção já foi relançada recentemente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que falta ser relançado e ao mesmo tempo onde você pode achar os relançamentos. Mas antes de continuar, não esquece de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de, meu Deus, bem como se inscrevam, se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então, no total, são 17 histórias que foram lançadas nessa revista Um Conto de Batman. Todas eram minisséries, as primeiras foram encadernadas posteriormente. E aqui você acaba contando também Um Conto de Batman, Gotham by Gaslight, ou Gotham em 1889, que na verdade não publica Legends of the Dark Knight, mas sim essa revista Elf Road, que tinha lá o título dos Estados Unidos de Tale of the Batman. Por isso que a editora abriu aqui e adaptou com Um Conto de Batman. Mas ela meio que não entra necessariamente nessa linha aí, publicada por essa editora do passado. Mas vamos contar aqui. Sendo que dessas 17 edições, 8 não tiveram relançamento até agora e 9 já tiveram relançamentos. Olha aí. Vamos começar falando aqui sobre o que não foi relançado ainda, o que ficou preso então ali na revistinha Um Conto de Batman. Nós temos então Um Conto de Batman Asas, lançado em 1993, Um Conto de Batman Coma, de 97, Um Conto de Batman Criminosos, de 96, Um Conto de Batman De Volta à Sanidade, de 1995, Um Conto de Batman Devoção, de 1993, Um Conto de Batman Duelo, de 1992, Um Conto de Batman Gangues, de 1994, e Um Conto de Batman Lobisomem, de 1996. E dentro dessas histórias nós temos ali bons quadrinhos. Particularmente eu gosto bastante de Batman Coma, que é uma história que tem um belo desenho de Scott Hampton e uma trama bem interessante. Talvez algumas pessoas possam não gostar, mas eu curto como é esse elaborado, esse mundo onde o Batman acaba entrando em coma, literalmente. E além do mais, dentre essas que foram citadas, a que eu mais gostaria que fosse relançada é De Volta à Sanidade, quando nós temos o Coringa supostamente matando o Batman e voltando à ser são, tendo uma esposa, tendo uma vida normal. É bem legal como é construído esse trabalho pelo JMD Matheus, um Coringa que é bem extremo também, um Coringa bem assustador, que com certeza mereceria um relançamento no Brasil. Pela pesquisa que eu fiz, saiu encadenado dessas histórias em 2008, depois disso não teve mais de publicação. Posso ter errado aqui, mas dentro que eu pesquisei, só tivemos realmente esse relançamento pela DC Comics lá nos Estados Unidos. Talvez relançar algo nesse molde valeria a pena, mas dessas citadas aqui, a que eu gostaria muito que fosse relançada é essa. Valeria muitíssimo a pena. Uma grande história do Coringa. Talvez a única que eu não recomendaria um relançamento é Asas. Eu acho muito fraco essa história. Eu diria pra nem ir atrás da história lançada pelo Abril mesmo, um conto de Batman Asas. Mas, obviamente, que às vezes você tem que ler por si próprio pra ver se realmente é bom ou é ruim. Mas é o meu título que eu menos gosto, envolvendo essa revista, um conto de Batman. Outra que eu acho mais ou menos é Lobisomem. É uma história que às vezes é um pouco confusa, do James Robinson. É interessante o conceito que é trabalhado do Batman, indo pra Londres, encontrando supostamente um lobisomem. Mas eu acho meio estranho o texto ali. Às vezes é um pouco confuso toda a narrativa. Então também não é um título assim que me agrada tanto. Mas ainda assim tem uma certa qualidade, se você for parar pra pensar. As demais histórias citadas aqui eu acho muito legais, que mereceriam muito ser relançadas também. Por mais que eu prefira uma ou outra ali pra ser relançada, as outras são muito legais também. Criminosa, bacana, gangues, é legal. Devoção é muito interessante. É uma história envolvendo a Leslie Tompkins, que é bem importante pra relação Batman e Leslie Tompkins. Então com certeza serão trâmicas a serem avaliadas pra um relançamento no Brasil. Se eventualmente tiver o arquivo digital lá pela editora DC Comics. Agora, quais outras histórias já foram relançadas aqui que você pode ir atrás? Começando então com aquela que quase não faz parte no seu encontro de Batman, nós temos Gotham City 1889, que já saiu pela editora Panini algumas vezes, tanto em coleções apartadas como em uma revista própria, encadernado próprio, que é Batman Gotham City 1889. Aí nós temos um encontro de Batman Xamã, que já saiu também aí de várias maneiras pela editora Panini Comics. Saiu em capa broxura e saiu também em capa dura. Um encontro de Batman Gótica, aquela minissérie famosa do Grant Morrison, saiu mais recentemente também em capa dura, com o mesmo nome, Batman Gothic. Batman Veneno teve publicações também recentes, em capa cartonada e capa dura pela editora Panini Comics. Um conto de Batman acossado foi republicado por duas editoras. Ela foi republicada mais recentemente pela editora Igomós na coleção A Lenda do Batman, e também pela editora Panini, trazendo não só acossado, mas como a continuação também da história envolvendo esse pantalho. Aí nós passamos pra outros títulos que não tiveram encadernados próprios, mas que foram publicados em encadernados recentes que envolvem o Batman. Como, por exemplo, um conto de Batman Estufa e um conto de Batman Tal, que foi publicado no encadernado Batman Máscara e Outras Lendas do Cavaleiro das Trevas. Duas boas minisséries, principalmente Tal. Eu gosto bastante de como é mostrado o treinamento do Batman no passado. Antes de continuar, não deixe de ver o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um outro quadrinho de desconto-desconto, de vez em quando ofertas relâmpago. Vou deixar também aqui o link pra esses encadernados que estão sendo citados no vídeo, caso você tenha interesse em pegar. Além disso, entre no grupo desconto lá no Telegram, onde sempre estou informando alguns descontinhos bacanas que tem rolado na Amazon ou mesmo em outras lojas. Aqui na descrição do vídeo tem um link pra você entrar no grupo. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Polina ou qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado. Um conto de Batman Faces, que foca no Duas Caras, que é escrito e desenhado pelo Matt Wagner, foi republicado naquele encadernado de antologia de vilões. E por fim, a última minissérie que falta ser mencionada é um conto de Batman Laminas, que foi relançado naquele encadernado do Tinsale, que é Batman Contos por Tinsale. Um bom encadernado que, além de trazer essa história, traz outras tramas desenhadas pelo Tinsale, que não eram tão chamativas assim depois que ele fez O Longo das Bruxas, Vitória Sombria e etc. Que são os títulos muito mais importantes que ele desenhou. Mas ainda assim, esse encadernado é bacana porque você acaba vendo todas as palavras dele envolvendo o próprio título, suas considerações e seus comentários. Então, de novo, aqui, mais da metade dos títulos já foram relançados no Brasil. É claro que algumas pessoas iriam preferir que fossem relançados os títulos em cadernados próprios, tipo faces, lâminas e assim por diante. Mas como lá nos Estados Unidos não saiu dessa maneira, encadernados apartados, esses quadrinhos foram colocados encadernados com outros títulos, é uma maneira de você trazer para o Brasil também. E como são histórias bem celebradas pelos fãs brasileiros, então acaba sendo um atrativo também para a galera buscar esses encadernados. E histórias como Veneno, Xamã, Gótico e Acossado são, digamos assim, os títulos principais no que envolve Legends of the Dark Knight, na minha visão, pelo menos. Por isso que eles acabam tendo encadernados próprios. E vale muitíssimo essas leituras. Eu gosto muito de Batman e Xamã. Gótico é uma história de terror bem interessante do Batman. Veneno é uma história importante, inclusive, para a queda do morcego. E Acossado tem aquele espírito de continuação de Batman ano 1, fazendo tratativas interessantes que envolvia a cronologia do Homem-Morcego daquela época. Caso você não consiga atrasar esses encadernados, você pode recorrer a Cebos também para pegar, então, as histórias com o seu lançamento pela editora Abril Comics, que é um conto de Batman mesmo, né? Que é realmente uma coleção que é muito bacana. Tenho todas as edições da editora Abril aqui. Eu gosto muito de dar uma folhada nelas. O material das histórias, das revistas, era de muita boa qualidade também. Então era uma minissérie diferenciada, para um período que o Batman não tinha uma revista mensal. Esse é um ponto importante. Então, meus amigos, fica aqui a informação envolvendo relançamento. Você sabia que tantos títulos de um conto de Batman já haviam sido relançados no Brasil? Recentemente, pela editora Abril Comics, tinha essa dúvida? Já tem todos esses títulos relançados? Ou você tem toda a coleção de um conto de Batman? Me traga a informação de qual é o seu título favorito desta coleção. E se você concorda comigo que um conto de Batman de volta à serenidade era o título que merecia ser relançado aqui, mais que os outros. Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como as minhas considerações envolvendo encadernado Batman Máscara e outras lendas do Cavalier das Trevas. Deixe aqui nos comentários o emoji morceguinho, bem como a frase um conto de Batman. Para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se noticar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho